Se você gosta de cultura popular, de hoje a domingo, 12 artistas do Distrito Federal e do Entorno se apresentam no Festival de Repentistas da Casa do Cantador. E tem mais. Minha Mãe é uma peça 3, é só um dos filmes do circuito drive-in nas cidades, que chega a Santa Maria. Ingressos no Simpla, depois confirme no WhatsApp, aí na tela. É muito delicado o que eu tô vivendo aqui. Helen Valéria, Gog e Letícia Fialho encerram o Odu Festival de Arte Negra neste domingo, às 8 da noite, com transmissão pelo YouTube. Tem exposição do brasiliense Taigo Meirelles no CCBB. São 34 telas, é de graça, mas tem controle de lotação. Então retire seu ingresso no site Eventim. E pra encerrar, live do Wesley Safadão, de graça no YouTube, neste sábado, às 7 da noite. Um ótimo fim de semana!